o brinquedinho novo meus amigos olha só que top ele não é bravo 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 demais mini 4 Pro vamos fazer um giro aqui na sua frente a 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 comprei o DJI mini 4 meus amigos tava até esperando um mini 3 no final acabei comprando mini 4 tá aqui o meninão chegou super rápido e não tive nenhum tipo de taxação a minha esposa achou que era uma caixa dela e acabou abrindo só que eu não segui adiante a esse processo e falta de uma caixa eu recebi logo duas caixinhas o vendedor acabou postando aí em dois pacotes esse daqui aqui não tá aberto esse daqui somente a senhorita que tá gravando aí sabe que tem dentro Bora lá verificar como que chegou a caixa os caras desmontaram tudo provavelmente vai diminuir a possibilidade de ser taxado tá aqui o primeiro que veio na primeira caixa que mais temos aqui o que veio na primeira caixa e tem mais alguma coisa não tem mais nada vamos colocar aqui um e aqui eu já comprei um monte de acessórios já para o meu meninão presente de Natal bora aqui para a segunda caixa pretendo viajar por isso que eu estou abrindo essa caixa já agora mas eu tô cheio de outros modelos bons e baratos para testar no canal e a hora lá verificar como que vem a segunda caixa e um pacote chegou com menos de vinte dias o outro demorou um pouquinho esse segundo demorou um pouquinho mais alguma coisa aqui não era para ver somente essa caixinha aqui agora lá verificar se chegou tudo certo 6 mil e setecentos reais um kitzão desse daqui no Brasil você vai pagar no mínimo aí no mínimo uns 11 mil reais dependendo da super promoção ok esse zona da hora hein Bora verificar se tem que que tem aqui aqui dentro meu último DJI que eu pilotei foi o Phantom Phantom 2 Vision é faz bastante tempo que eu pilotei um DJI tá aqui ó vai ter evolução Combo Fly More com três baterias já tenho baterias o meu outro dronezinho da Potencyc três baterias agora esse aqui com três baterias Bora lá ver o que mais temos aqui dentro aquele vídeozão unboxing mostrando para vocês os detalhes da caixa e como que chega da China né tem cabos mais cabos manual hélice reserva caramba bastante hélice já tem hélice aqui já tem então no total são seis bom é isso é tudo isso esse kitzão aí paguei seis e setecentos Bora vamos começar por aqui e olha lá para o meninão ai que delícia olha só meus amigos que top parece um sapo que legal e o esperto não sabia que vinha essa peça tá até aqui na bagunça comprei comprei um monte de acessório para ele aqui ó comprei um monte de coisa já me empolguei comprei filtros então sei nem para que que funcione comprei tanto acessório vou aprender junto com vocês inclusive se você tiver alguma sugestão aí já deixa aqui embaixo nos comentários tá querendo comprar o modelinho tem fixado nos comentários e na descrição como que abre aqui ó ó que legal cara o dronezinho promete se não estiver errado eita que diferente promete 20km de distância é claro que só dependendo de onde você estiver voando você não vai ter toda essa esse desempenho mas certamente eu vou fazer aquele teste aquele long range com ele olha só que bonitão sensor anti-colisão esse daqui realmente funciona tem outra aqui embaixo tem um fluxo só aqui tem uma LED para você pilotar ele à noite aqui o fluxo só vamos abrir aqui e o gimbal grava tanto na horizontal e na vertical ansioso para levantar legal meninão tem uma paradinha aqui travando assim que os caras encaminham tem que tirar esse lacro aqui né para sair a espuminha para ela ver o macra ele tá aqui o que mais temos aqui a gente já consegue tirar essa produção tem esse plástico aqui vamos tirar vou tirar eu tô falando baixo acho que é empolgação né mentira que medo de quebrar é bem sensível parece só parece só aqui ó ela tá aqui ó tava aqui 3x bateria vou tirar bateria galera bateria de 3850 mAh Bora verificar se essas que vieram aqui também são as mesmas especificações ou não 6.850 mAh todas elas show de bola já vou colocar para carregar esse daqui, eu quero voar com ele o quanto antes, super ansioso pretendo viajar e vou levar o meninão comigo as aélices espero não usar pelo menos não nos meus drones no Pop-in-Sick e no FIMI nunca usei nenhuma aélices temos os cabos para fazer a carga tanto do das baterias e também do rádio do drone dá para carregar provavelmente assim no próprio computador ou ao contrário vamos dar aquela primeira carga abriu o rádio galera que gosta de um barulhinho do pacote ó pô pesadinho é luna top caramba que legal totalmente diferente olha a pegada do rádio é diferente cadê ó use stick um dois tem um botãozinho aqui check e esse rádio aqui medo de cair e quebrar né já comprei também um suporte para colocar no rádio e ter um desempenho melhor as antenas deixa eu abrir aqui para vocês temos duas antenas para melhorar o sinal vai ficar assim aqui aqui assim vamos tentar ligar será que tem um pouquinho de carga bom aqui é pegar agora estudar sobre o meninão entrada para cartão de memória se tiver alguma atualização aqui se consegue conectar ele bora ver se a gente consegue ligar ele aqui se for levantar voo eu já não sei primeira vez mas agora tenta ligar o meninão o que acontece ligando o drone pela primeira vez não vai acho que tem que dar aquela primeira carga né não é a primeira aqui bora lá não vai galera vou dar aquela primeira carguinha daqui a pouco eu volto com vocês compartilhar como que é ligar o meninão pela primeira vez o que vai acontecer aqui marinheiro de primeira viagem da DJI beleza pelo menos nessa versão mais atualizada aí dos mini peraí que daqui a pouco eu volto com vocês vou colocar para carregar meus amigos se passou exatamente uma hora coloquei o rádio para carregar a LED ficou estava verde correndo né aí ela apagou quer dizer que carregou a bateria ela já carregou a primeira eu não sabia esse hub ele carrega uma bateria de cada vez então achei estranho está só uma piscando aqui quando começou então em uma hora carregou uma bateria aí já dá para a gente ligar o dronezinho pela primeira vez e fazer aquele teste após uma horinha carregando já foi a primeira carga vamos verificar o que vai acontecer não coloquei cartão de memória olha acendeu a luz acendeu a luzinha verde aqui apagou mas espera aí bora lá primeiramente tem que ligar aqui o drone vamos ver e agora tem que ligar o rádio se eu não me engano olha a gente já pode ligar o rádio né bora colocar aqui no português primeira vez ligando o menino concordo deixa ela desvitar aí que eu estou de ponta cabeça vamos ver isso aqui vamos conectar o wi-fi da corretória se precisar fazer alguma atualização com a ajuda universitária deixa eu colocar aqui a senha pô legal parece um parece um tablet grande vou colocar aqui a senha da corretora deixa eu deixar espaço aqui o meninão está quente se tem bem que venha ou não não me lembro vou ligar o ar-condicionado vamos aguardar fiz o cadastro mandou aqui um bem-vindo bora lá ele está me falando aqui as funções que tem no rádio botão esquerdo ajuste de inclinação botão direito o zoom que já está aí você pode ignorar ou dar uma lida depois retorno to home trava mudar para o modo de voo isso daqui é para você personalizar não sei depois a gente vai saber tipo de aeronave não ligada aeronave ligada no verde vermelho não está ligado o amarelo tem algum tipo de falha está tudo verde está tudo ok tem algumas informações aí mais uma vez isso aí bora ver se o drone vai ligar atualizaçãozinha básica primeira vez ligando o meninão ansioso para ligar o drone fazer funcionar não somos obrigados a ver esse videozinho next e vai começar a brincadeira está piscando verde já parece que está pronto será fazer mais uma atualização meus amigos agora que já abriu a caixa está doido para levantar a voo esse drone e a segunda bateria está carregando aguardar 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 delicioso não está quente não sei se é porque eu liguei o ar está piscando as LED laranja agora amarelado nessa hora tem que aguardar não pode desligar o drone nem o rádio por isso que é bom você primeiro carregar a sua bateria e o seu rádio pelo menos essa informação eu sei porque todos os modelos são assim ai caramba bom um ponto importante que eu achei nesse drone que eu achei bem interessante eu estou utilizando o DJI mic consigo conectar nesse rádio por isso que eu escolhi pegar com essa versão aqui com esse rádio consigo conectar ele aqui e aí na hora que estiver gravando a tela eu consigo gravar a tela ele tem memória interna se eu não me engano de 8 gigas se eu estiver errado eu vou deixar a correção para vocês mas eu também posso colocar cartão de memória então ele tem a memória interna conseguiu fazer ali gravar a tela não preciso ficar com o celular correndo para baixo e aí eu vou conseguir pegar deixa eu até tirar aqui para vocês vou conseguir conectar aqui e aí fica muito mais fácil não precisa conectar geralmente eu conecto esse equipamento no celular não está conectado atualmente porque eu acabei quebrando uma das peças enquanto está atualizando ali bora conversar acabei quebrando esse conectorzinho aqui do meu mic comprei outro lá da China tive que pagar 180 reais uma paradinha dessa daqui não encontra com facilidade as lojas que tinha estava tudo fora de estoque então é legal que esse mesmo adaptador que eu tenho aqui uma ideia pegar e viajar com drone já agora eu já vou conseguir conectar claro com o equipamento ali vou deixar ele conectado aí eu vou conseguir gravar todo o meu áudio e vai ficar uma qualidade do áudio muito boa e aí por enquanto que a gente está sem essa peça que eu quebrei recentemente tem que adaptar inclusive quando eu estou gravando aqui fica no vermelho significa que está fazendo a gravação interna dá uma dor de cabeça daquelas alinhada tudo isso mas vamos usar bastante essa ferramenta aqui com o conector tipo C o atuí já estamos aqui 42% eu vou aguardar daqui a pouco eu volto com vocês beleza? então a gente vai ficar aqui uma tempão até finalizar não sei quanto tempo vai demorar eu falo para vocês mais ou menos quanto tempo durou ficou travada aqui essa telinha não sei se eu devo ligar o drone agora ou não bora ligar ele parece que finalizou aqui a porcentagem se eu cometer algum erro que engraçado essas travadinhas que dá no drone nem ligamos a câmera ainda porque não chegamos nessa parte tem alguma trava aqui não será que dá para mexer com alguma coisa aqui? não 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 peraí acho que tem que aguardar parece que deu bom parece que deu bom parece que deu bom nossa mas dá agonia né por isso que deve dar alguma coisa errada porque a gente fica agoniado que ele iniciar logo o drone não vai dito nenhum tem que aguardar ele desligou não está quente e agora parece que foi ó dei um um entrar aqui e já está funcionando caramba o negócio é top hein ó primeira vez que eu ligo um drone aqui dentro da sala e a imagem fica boa 6 e 700 caramba será que eu consigo dar um atavó aqui dentro? não recomenda? sim ó ô hahahahahaha comigo é assim fio tá com o sensorante ou colisão ligado demônio ele tá com o sensorante de colisão ligado você viu o barulho, nós ligamos, bom meus amigos, parece o seguinte, tá funcionando, eu vou ter que estudar muito sobre esse modelo, recomendação, quando você recebe o seu drone, dá uma lida no manual, assista muitos vídeos, se você não sabe mexer, o próprio aplicativo aqui, ele vai te dar diversos alertas, inclusive sobre, obrigado, ele localizou o HomePost, tá? A parada é a seguinte, antes, quando eu comprei o drone, eu assisti muitos vídeos e vi muitas informações sobre o modelo, só que eu resolvi abrir a caixa, agora esqueci de tudo, conclusão, vou ter que pegar e dar uma lida de novo, cheguei até a anotar algumas informações, é que é importante para desativar os sensores dele, né, para voar em ambiente fechado, mas uma curiosidade que eu tenho, não é de agora, há muito tempo, era apertar esse botão aqui, ó, provavelmente a câmera vai, a câmera vai mudar aqui, ó, e era isso que eu queria, sabe aqueles videozinhos curtos para postar nos shorts, no Instagram, no TikTok, provavelmente eu vou levantar o outro drone, vou fazer um videozinho curto, que esse daqui é top para botar nas redes sociais, gostei, estou super feliz, muito obrigado a minha esposa por ter me apoiado, ter comprado o meu drone, como eu estou feliz, e é isso, cara, agora eu tenho vários drones da hora, tem o FIM, tem o Potencyc, tem o Mini 4, só de pensar que ano passado a gente já estava testando um XT9, dronezinho de cento e poucos reais, e agora estamos testando esse daqui, valeu vocês também por estar apoiando o canal cada vez mais, e o canal vai crescendo, estou me sentindo uma criança, galera, vou estudar um pouquinho, e esse é o intuito do canal, você começar de baixo e você vai evoluindo, entendeu, tipo, essa é a minha ideia, não estou aqui, não sou nenhum especialista, nossa, é, funciona dessa maneira, a ideia aqui é compartilhar com vocês, é onde comprar, inclusive atualmente, no momento da gravação desse vídeo, eu não estou achando nenhuma loja, pelo mesmo valor que eu paguei, sem o remessa conforme, mas aí é uma história que a gente vai indo, né, vai levando, mas eu vou deixar aqui embaixo, fixado nos comentários, melhor opção que eu encontrei para você comprar esse carinha aqui pelo melhor valor, e tem também o meu Linktree, onde eu atualizo todas as informações, e é isso meus amigos, agora é pegar e estudar, semana que vem eu estou indo viajar para Santa Catarina de Motinha, vou levar esse dronezinho, vou levar outros dois dronezinhos também, estou levando outro dronezinho, que às vezes entra em promoção, com o valor desse drone aqui, eu consigo comprar quatro até cinco, potencia e confime, dependendo da promoção que a gente pegar, mas é isso, beleza? Até o próximo vídeo, a emoção aqui está a mil, feliz para caramba, meu, que da hora, que top, eu tenho que finalizar, tchau para vocês, até mais!